Olá, Mernaticos! Hoje eu trouxe pra vocês mais uma finalização, tá? Mais uma progressiva em cabelo em cliente E hoje eu vou usar a Unistep Blonde, que é uma progressiva para loiras, da Rubelita, certo? Ela tem um cabelo castanho claro, um loiro mais escuro, então eu preferi usar essa progressiva no cabelo dela, tá? E o cabelo dela é um cabelo andulado e grande, vai até a cintura, certo? Comecei aí, eu lavei esse cabelo com shampoo anti-resíduo duas vezes, tá? E comecei a secar todo o cabelo pra vir passando a progressiva Gente, a Unistep, ela tem a tecnologia ATH, que é a linha Trata e Hidrata Ela tem o mesmo componente da progressiva Unistep orgânica, só que com mais benefício Porque se trata de uma progressiva pra cabelos loiros, tá? Não possui formol, nem derivados, não arde os olhos e não tem cheiro forte Além de diminuir frizz, proporcionar um brilho radiante Ela contém lipídios de coco, que é um sistema reparador e age na estrutura dos fios Recuperando a fibra capilar, que é rico em vitamina E, fortalece e cria uma película protetora nos fios Proporcionando uniquitação, nutrição, ação antifriz e selamento de costículas Aumentando o poder de refração, ou seja, os cabelos ficam com brilho intenso Proteína do trigo, que contém pepíteos vegetais originários do trigo Protege e ajuda a restaurar a fibra capilar natural dos fios Ela contém óleo de pracaxi, extrato de quiabo, extrato de babosa e ácido lácteo Gente, o óleo de pracaxi, ele cria uma camada protetora na fibra capilar Protege da umidade, controla o volume e auxilia no combate à queda O extrato de quiabo, ele sela e amacia a cutícula, deixando os cabelos livres de frizz Usa aminoácidos e vitaminas contidos em sua composição, faz com que os cabelos fiquem hidratados, fortes e zedosos O extrato de babosa é rico em nutrientes, que com grande poder, benefícios sobre o couro cabeludo Proporciona hidratação e maciez e generação aos fios O ácido láctico, essa tecnologia avançada tem o poder de reforçar a fibra capilar Proporcionar uma profunda nutrição e reconstrução até o córtex Gente, é indicada para todos os tipos de cabelo Sino que se você for enezada, o ideal é dar um intervalo entre as químicas e fazer teste de mecha Essa Onistep Blonde da Rubelita, ela é indicada para cabelos loiros Mas, ah Lili, eu posso usar? Pode, só que ela é mais indicada para cabelos loiros Porque ela vai aí manter a cor do seu loiro e não vai amarelar os fios Não vai deixar aqueles fios amarelados e nem desbotados Eu gosto muito de trabalhar com a linha da Rubelita pela facilidade que me dá É uma progressiva de passo único E eu consigo trabalhar com ela em qualquer tipo de cabelo Esse cabelo específico aí é um cabelo que não tem uns fios muito fino E super fácil de trabalhar E o alisamento dele é perfeito Eu obtive um alinhamento perfeito Aí, como vocês estão vendo, eu fui passando a progressiva mecha-mecha E dessa vez ela pediu para fazer a aplicação no cabelo todo, certo? Para deixar ele bem mais alinhadinho E eu fui passando aí mecha-mecha com o pincel E alinhando os fios com o auxílio do peixe Como o cabelo dela é um cabelo bem maleável, né? Um cabelo resistente Eu deixei agir aproximadamente uns 40 minutos Retirei 100% do produto Dessa vez eu retirei todo o produto do cabelo Não deixei nada, certo? Como o fabricante manda Porque a Unistep é uma progressiva de passo único E fui aí com a minha secagem É um cabelo que não precisa eu caprichar na escovação Eu fui aí secando com o auxílio da escova Mas não fiz uma escova lisa Nada Eu fui simplesmente secando os fios Por quê? Porque já alisou, meu amor E é fácil, fácil, tá? E depois aí dessa secagem Eu vim com a prancha Bom, meninas Depois que eu sequei todo o cabelo Eu vim pranchando esse cabelo Mecha a mecha, tá? De 10 a 15 vezes cada mecha Peguei mechas finas E vim pranchando o cabelo dela Gente, eu pranchei esse cabelo Na temperatura de 200 graus Não precisou eu elevar essa temperatura para 280 Porque só a escovação me deu o alisamento que eu queria Então a prancha aí, né? Foi só mesmo pra poder terminar o processo Então, geralmente quando eu faço o cabelo dessa cliente Eu uso a prancha na temperatura de 200 a 180 Certo? E pranchei todo o cabelo E o resultado foi esse cabelo Desculpa a imagem Mas acho que minha câmera embaçou na hora Mas o resultado é esse aí Cabelo bem alinhado Bem lisinho Com um brilho sensacional A Unistep deixa um brilho incrível no cabelo Se vocês gostaram Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar a sua ponta sineta E os produtos da Rubelita Que eu uso aqui no canal Vocês encontram lá no site da Rubelita E o meu cupom de desconto É o Lili Bonita 15 Vou deixar aqui Tudo bonitinho Na descrição do vídeo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau